O segredo dos combatentes para triunfar, essa palavra de hoje é fortíssima, eu tenho certeza que ela vai te levantar para viver neste ano, o ano do triunfo na sua vida, inclusive triunfar sobre todas as batalhas que você tem enfrentado e prosperar, sim, crescer, avançar e no crescimento exponencial, tenho certeza que esse pode ser, se você quiser, é claro, um dos melhores anos da sua vida, talvez o primeiro dos melhores anos da sua vida. Vamos mergulhar nessa palavra de hoje? Está lá em 2 Coríntios capítulo 14, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se essa mensagem fizer sentido para você, ao final, compartilhe com seus amigos e grupos no WhatsApp, eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer muito sentido e vai dar sentido a toda essa semana, todo esse mês de progressos que você vai ter na sua vida, vamos lá. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, difunde em todo lugar o perfume, o cheiro do seu conhecimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, hoje eu vou falar para vocês em três pontos, são três segredos, os segredos combatentes para triunfar. Quer aprender a triunfar? Três pontos simples, rápidos, diretos, que vão te dar muita clareza, inclusive a partir dessa palavra. Primeira coisa, todos os dias ir à fonte. Como assim? Sem água, uma hidrelétrica não funciona. Você sabe que uma hidrelétrica, ela gera energia, ela pega o movimento da água e transforma em energia. Então é simples, sem água não dá para a hidrelétrica funcionar, sem água não dá para triunfar. Nas situações mais difíceis, somente esforço e inteligência não resolvem, você já percebeu isso, né? Você já percebeu que, tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo dando certo, com esforço, com inteligência, a gente consegue muita coisa, mas nem tudo está dentro do programado. Eu acho que você vai perceber, e já percebeu, que às vezes você faz um plano e as coisas fogem desse plano. E quando foge, quando as situações ficam difíceis e complicadas, esforço, inteligência não resolve, senão muita gente esforçada, inteligente, já teria resolvido seus problemas. Precisamos mais que isso, precisamos tocar o sobrenatural. Em quantas e quantas situações, uma doença repentina, uma situação, uma crise, um problema emocional, um acidente, uma situação, tantas situações que nos cercam, uma crise financeira, uma pandemia que surgiu de repente aí. Como é que fica? Só inteligência, só esforço, não vai resolver. Precisamos de mais que isso, precisamos tocar o sobrenatural. Então quem está sob o mover de Deus, ele não vive o natural, ele experimenta o sobrenatural em sua vida. Olha, ninguém consegue estar inspirado todos os dias, você já percebeu isso? Eu não consigo estar inspirado por mim mesmo todos os dias. Não, não dá, não dá para a gente estar inspirado todos os dias. Por isso que nós precisamos do quê? De uma fonte de água perene, que jorre todos os dias. Porque a nossa fonte, sabe, a nossa caixa d'água, ela não é perene, ela se esgota. Mas com a água perene, uma fonte de água viva que jora sem cessar. Jesus fala aqui, que todo aquele que crê nele, todo aquele que mergulha nele, que bebe da água dessa fonte, do seu interior fluirão rios de água viva. Foi assim no encontro dele com a Samaritana. Ele disse, se beber de água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vai ter sede. Mas a água que eu te dou jorrará até a vida eterna. Então entenda, dele é do coração de Jesus que brota uma fonte de água que jorra até a vida eterna. E se você não precisou ainda, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai precisar, porque as nossas fontes de energia são esgotáveis. Mas a água que ele te dá, ele diz, ela não cessa jorrar até a vida eterna. Então esse é o primeiro segredo para triunfar. A tensão que vai ficando forte, cada vez mais forte. O primeiro é isso, todos os dias ir à fonte. Eu preciso ter todos os dias o meu horário determinado de oração. Nós que somos combatentes, nós temos horários fixos de oração. Por exemplo, todos os dias a gente já começa, na hora que acordamos, a gente já começa com uma palavra de força e coragem que sai às cinco da manhã. Tem gente que já às cinco horas já está em ordem de batalha, já está pegando inspiração. Meio-dia nós nos paramos no meio do dia, exatamente para nos colocarmos em oração e em batalha, porque nós rezamos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, inclusive todo santo dia, de domingo a domingo, meio-dia, nós paramos aquela parada para a oração. E à noite nós nos colocamos em oração também. Isso aqui é muito forte. Ou seja, momentos chaves para buscar a oração. Segundo ponto essencial, segundo segredo dos combatentes para triunfar. Atenção, mantenha o ritmo. Repito, mantenha o ritmo. Como assim mantenha o ritmo? Vou te dizer uma frase. E talvez vai quebrar aí um monte de coisa que está aprisionada na sua cabeça. O que? Atenção, vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente, o que perdedores fazem ocasionalmente. O vencedor e o perdedor acabam fazendo coisas semelhantes, por isso que tem gente que fracassa e diz assim, não sei porque fulano venceu, eu faço o mesmo que ele faz, eu sou até mais inteligente do que ele. O que é que ele tem que eu não tenho? Vocês já ouviram frases dessas? Normalmente são frases que perdedores, fracassados, eles utilizam diariamente. Ah, só pode estar roubando. É sorte. É isso. É aquilo. Ou seja, os fracassados eles procuram justificar, inclusive, a vitória do outro com frases como essa. Fulano está roubando. Fulano é sorte. Fulano é isso. É aquilo. Ou seja, porque ele não vê nada de extraordinário naquele que venceu. E, de fato, os vencedores, eles não são anormais, extraordinários. Não. Eles são simples. Todo vencedor é uma pessoa simples. A única diferença é que o vencedor faz todos os dias. Aquilo que os perdedores fazem ocasionalmente. E aí dizem assim, não sei porque... Coisa simples. É uma dieta. Não sei porque fulano perdeu tantos quilos e eu não consigo perder. É porque você faz três vezes na semana. E fulano faz todo santo dia, todo santo dia. E ele faz isso a um mês. E você faz de segunda a sexta. No final de semana você quebra a sua dieta. Então, tudo que você perdeu de segunda a sexta, você ganhou no sábado e domingo. É isso que você não entende por quê. Aí você diz, mas eu faço a semana toda. Não. Você não faz a semana toda. Você faz cinco dias. Dois dias você não faz. Enquanto o vencedor, aquele que atingiu o resultado, o que ele fez? Ele fez todo santo dia. Os sete dias, mais sete, mais sete, mais sete. Então, essa é a diferença, assim, tremenda. Essa diferença, ela dá uma separação entre os vencedores e aqueles que irão fracassar. Isso é a mesma coisa na vida espiritual. Por isso que os combatentes rezam todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não é as vezes que a gente reza. É todo dia. Todo dia a gente reza. Todo dia a gente trabalha. Todo dia a gente cresce. Todo dia a gente aprende coisa nova. Todo dia nós estamos buscando inspiração. Todos os dias nós estamos nesse movimento. É simples. Normalmente, quem não mantém o ritmo é igual a fogo de palha. Como é fogo de palha? Sobe, vai alto. E aí? Daqui a pouco? Não seja fogo de palha. Não seja. Mantenha o ritmo. Manter o ritmo é ser o quê? É aquele ditado. Coloque mais lenha na fogueira. Manter o ritmo é que eu tenho uma fogueira aqui. E para que essa fogueira esteja sempre acesa, eu preciso colocar mais lenha. Eu preciso colocar mais lenha. Diferente do fogo de palha que faz aquela labareda alta, sobe as chamas altas. Mas na mesma velocidade que sobe e desce. Muita gente é assim. E eu preciso colocar lenha na fogueira todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, olha como o segundo ponto... E está ligado. Primeiro ponto. Todos os dias ir à fonte. Segundo ponto. Segundo segredo dos combatentes para triunfar. Manter o ritmo. Não ser fogo de palha. Colocar mais lenha na fogueira todos os dias. E terceiro e último ponto. Atenção que agora vem o mais forte de todos. Como assim? É porque esse daqui é o que gera resultado. Todos os dias transbordar. Pegou aí? Vou te explicar. Atenção. Eu falei primeiro. Todos os dias ir à fonte. Segundo. Mantenha o ritmo. Terceiro. Todos os dias transbordar. Esses três segredos fazem de pessoas frágeis, fracas, pessoas que estavam abatidas, depressivas, enfraquecidas, se tornarem verdadeiros guerreiros, combatentes e vencedores. Homens e mulheres triunfantes nas sete áreas da sua vida. Por quê? O que é todos os dias transbordar? Seja uma pessoa abundante. O mundo, nós estamos cercando. A maioria das pessoas são escassas. Isso que é uma pessoa escassa. Guarda tudo para si. Tudo. Guarda conhecimento. Guarda as alegrias. Guarda as bênçãos. Guarda os recursos. Ou seja, é meu. Não, não. Eu vou ficar aqui porque pode ser que acabe. Eu não posso partilhar porque pode ser que acabe. É aquela pessoa que vai comer o biscoito e ele guarda em vez de partilhar com todo mundo porque vai acabar o biscoito. Vai acabar isso daqui. Ou seja, olha o pensamento. Escassez, escassez, escassez. Não, não. Seja abundante, meu irmão. Você só vai ser próspero de verdade quando você começar a transbordar. Repito isso porque isso aqui pode transformar a sua vida. Você não é desperdiçar. É transbordar. Isso é uma diferença. Você só vai ser próspero de verdade quando você começar a transbordar. Dê a sua contribuição ao mundo. Com o quê? Com o seu dom. Com o seu talento. Tem gente que diz assim, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Por isso que você nunca tem. Porque você é escasso. E sabe quando é que você vai ter? Nunca. Porque tem gente que diz assim, quando eu tiver dinheiro eu ajudo. Quando eu tiver dinheiro eu colaboro. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar os pobres. Quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar lá na minha igreja. Quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar o meu parente. Quando eu tiver dinheiro. Você nunca vai ter. Você nunca vai fazer isso. Por quê? Porque você já é escasso. então quando eu começo a ser transbordante eu já dou minha contribuição ao mundo com o que eu tenho, com o meu dor, com o meu talento com o meu recurso, é pouco, tá certo então vou partilhar no pouco se sou fiel no pouco, ele me confiará muito mais, ou seja vou utilizar aqui um segredo importantíssimo quanto mais você serve quanto mais você entrega quanto mais você compartilha lá na frente a conta festa, não quer dizer que você vai dar hoje vai receber amanhã, não é assim que funciona também não não é assim que funciona por isso que quem é transbordante ele transborda todos os dias todos os dias, porque lá na frente a conta vai fechar, ele vai fechar porque ele é transbordante ele não está dando esperando receber, ele dá simplesmente dá, dá lá na frente sabe, você acaba recebendo de volta e multiplicado lá na frente, quando você menos espera você vai receber de volta multiplicado comece com os que estão próximos a você, comece com aqueles que estão ao seu redor que nós chamamos de os próximos por isso que diz para ela amai o próximo como a ti mesmo está lá no mandamento quem é o próximo? é aquele que está mais próximo se tem um mendigo na sua frente agora ele é o mais próximo a sua mãe que mora na sua casa sua esposa, seu marido seus filhos seus pais eles são os próximos então começa com eles mas os meus próximos não querem se eles não quiserem vai para os que estão mais distantes passa de nível sabe, mas transborde para de dar desculpa dizer assim eu não transbordo porque os que estão próximos a mim não querem então está na hora de você dar uma observada quem são aqueles que estão próximos a você cuidado se todo mundo que está próximo a você não quer que próximos são esses que você tem ao seu redor cuidado com quem você anda então te digo uma coisa vai para os mais distantes mas transborde seja abundante sabe seja uma pessoa que eu dizia para você no começo transbordante uma pessoa que doa que contribui com o mundo que dá o recurso que dá o talento que dá o que você tem é tão pouco que você tem não tem problema em dar não tem problema o que não pode ser é essa pessoa escassa que não é capaz de dar nada com essa desculpa sempre de que não tem nada não tem nada não tem nada é igual aquela pessoa que diz eu não tenho nada eu não tenho nada eu não tenho nada vem um enchente aí diz eu perdi tudo mas ontem você não tinha nada e a enchente levou tudo como assim tudo se você não tinha nada então o pouco que você tem transborde transborde que você vai ver esse é o segredo dos combatentes para triunfar todos os dias ir à fonte todos os dias sabe todos os dias porque isso é o que mantenha o ritmo não seja fogo de palha e terceiro todos os dias transbordar seja abundante não seja escasso eu tenho certeza que se você fizer isso olha a palavra se cumprindo graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo Deus vai te conduzir em triunfo por meio de nós vai difundir em todo lugar o cheiro o perfume do seu conhecimento eita Deus poderoso tenha certeza que essa palavra de hoje vai transformar muitas vidas e a sua se essa palavra fez sentido para você deixe o seu like se inscreve no canal ativa o sininho e de maneira especial compartilhe com todos aqueles que você ama eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai tocar muitas vidas vai levantar muitos triunfantes e eu quero te fazer um convite meio dia em ponto todo santo dia eu rezo aqui o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males no Youtube e no Instagram vem rezar comigo é uma benção o momento de você mergulhar na fonte todos os dias que Deus te abençoe e te guarde força e coragem e te abençoe e te abençoe